Boa noite a todos. A Universidade Federal do Triângulo Mineiro está organizando, através do Departamento de Engenharia Elétrica. Vou passar aqui a palavra para o nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, para poder fazer um breve comentário sobre a nossa instituição, sobre a relação com algumas pesquisas que a gente tem realizado. Professor Carlos, por favor, a palavra é sua. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, profissionais e estudantes de diferentes partes do Brasil. Que veio prestigiar um evento que é muito interessante e só mostra o quanto o curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Triângulo Mineiro tem se destacado aqui na nossa região e tem mostrado os trabalhos que vem fazendo. Então, eu já gostaria de dizer inicialmente da surpresa que vocês terão da qualidade do evento que foi organizado. Pesquisadores aqui da instituição, pesquisadores de fora, pesquisadores internacionais, que vão falar bastante sobre esse assunto, sobre essa parte, a parte elétrica do campo dos conhecimentos da engenharia elétrica. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de inicialmente falar. Então, parabenizar e dar boa noite a todos. Outra coisa que eu gostaria de enfatizar é o quanto eles buscaram organizar um evento em que os conhecimentos acadêmicos e os conhecimentos práticos, eles vão chegar até vocês. Então, isso é uma coisa. Um evento muito qualificado nesse sentido, em que o conhecimento teórico e prático se aproximam. Então, todos os profissionais e estudantes vão se sentir receptivos a essas informações. Outra coisa importante que eu gostaria de falar e parabenizar o professor Arnaldo e o professor Fabrício é construir alternativas de divulgar conhecimento e representar na instituição num momento tão complicado que é o momento de pandemia. Então, levar informação, levar conhecimento para as pessoas de maneira segura, de maneira controlada e de maneira qualificada. Então, eu acho isso muito legal. As pessoas que se envolvem e tentam fazer a sua contribuição, levar conhecimento para além das fronteiras da universidade, no momento em que esse é o caminho mais seguro. Então, eu gostaria de fazer uma certa propaganda do professor Arnaldo, do professor Fabrício e do curso de engenharia elétrica da UFTM, para que todos, em algum momento, nesse momento, só podem conhecer através online, né? Mas que assim que passar essa fase, venham conhecer aqui a nossa instituição, o nosso curso, os nossos profissionais da área de engenharia elétrica, do quanto eles se envolvem para tornar esse conhecimento e a nossa região, o nosso curso, cada vez mais forte. Então, queria agradecer em nome do reitor, em nome da Proreitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e dizer para o professor Arnaldo, professor Fabrício e todos que estão nos ouvindo, que a Proreitoria de Pesquisa está de braços abertos e sempre à disposição para aquilo que vocês acharem que é necessário, estando a nosso alcance, a gente está sempre à disposição. Então, obrigado pelo convite, desejo a todos um bom evento, desejo aos organizadores que esse evento seja da melhor forma possível e com maior rendimento. E boa noite e um bom evento a todos. Obrigado, professor Ricardo, pelas palavras e gostaria aqui de destacar, né, assim como o NEPCEL, né, esse grupo de pesquisa que criamos, é um grupo de pesquisa ainda jovem, né, vai completar agora um ano, no mês de maio, e o Departamento de Engenharia Elétrica da UFM também é um grupo jovem, mas aí a gente tem bastante empenho, bastante força aí para atuar nessa área de conhecimento que tanto o nosso país precisa. Bom, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso evento, né, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, através do Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas, pelo Departamento de Engenharia Elétrica, né, por meio do Núcleo de Estudos e Planejamento do Setor Elétrico, vem oferecer aos colegas, né, meio acadêmico, o setor elétrico brasileiro, etc., um evento cujo título é Aumentando a Capacidade de Hospedagem Fotovoltaica das Redes de Distribuição, o Papel dos Inversores Inteligentes e do Armazenamento, né, Visando aí assegurar a excelência no funcionamento harmônico dos sistemas de distribuição de energia elétrica. Assim sendo, né, nós teremos aí a nossa primeira palestra com o professor Otando. Bom, muito bom. Bom, acho que a internet do professor Fabrício Acho que deu uma estabilizada Mas eu vou continuar aqui Nessa nossa agenda Da constituída e inicialmente Para a apresentação do professor Ushua Na Universidade de Melbourne, na Austrália Em seguida, uma pré-eleção do professor Fabrício Amanhã e na quarta-feira Teremos um minicurso de Python Na quinta e na sexta-feira Teremos um minicurso de básico Também de OpenDSS E no dia 29 e 30, na segunda-feira E terça-feira da próxima semana Teremos aí um minicurso Onde a gente vai fazer a sua junção Daquele que será apresentado essa semana Através do Paulo Radar, especialista em OpenDSS Também é uma grata satisfação de contá-lo com a sua presença Onde ele fará um minicurso de OpenDSS E Python E por fim, na quarta-feira Teremos uma nova palestra Do professor Valmir Freitas, da Unicamp E o professor Nivaldi de Castro, da UFRJ Destaco para vocês que a gente criou um link aqui Para vocês fazerem um check-in É um check-in único Basta colocar o seu smartphone aí Para que a gente possa fazer o controle da lista de presença Esse link também, para caso o pessoal esteja aí no celular Está disponível também aí na descrição Desse dia de hoje Por fim, eu gostaria de destacar Aí na descrição também consta de um link de inscrições Da CBQE de 2021 Então, a gente está com prazo aí até dia 31 de março Para a submissão de artigos Então, aproveita aí a palestra do professor Nando Shoa Para poder aí já se inspirar, né? E publicar os seus artigos aí nesse grande evento de qualidade de energia Promovido pela Sociedade Brasileira de Qualidade de Energia Bom, vamos dar início, então, ao nosso evento, de fato, né? Apresentar aqui o professor Nando Shoa O professor Nando, ele é professor Atua aí na área de redes inteligentes e sistema de energia Na Universidade de Melbourne, na Austrália É professor de redes inteligentes Na Universidade de Manchester, Reino Unido Na graduação, né? Cursou em Engenharia Mecânica e Elétrica Pela Universidade Nacional de Engenharia, no Peru Fez seu mestrado e doutorado em Engenharia de Energia Há anos, pela Unesco e de Solteira Então, tem em português aí bem afiado Professor Nando Membro sênior do I3ED de 2012 Tem mais de 180 trabalhos de pesquisa Mais de 70 relatórios técnicos patentes Então, gostaria de agradecer imensamente A colaboração do professor Nando Nesse dia aqui de hoje, tá, Nando? Estamos muito gratos aí de contar um pouco Com a sua contribuição nesse dia de hoje aqui Todos, eu acho que grande parte do nosso público Já o conhece aí de várias palestras Que você tem manifestado aí Então, passo a palavra pra você agora E pode aí conduzir, se apresentar Muitíssimo obrigado, Ronaldo Arnaldo, muito obrigado pela introdução aí Não sei se minha oportunidade está muito afinada Mas vou tentar fazer o melhor possível Boa noite, pessoal Muito obrigado por estar aqui nessa palestra E nesse evento Antes do que nada, agradecer ao UFTM A Universidade Federal do Triângulo Mineiro E o núcleo, né? Que o Hernando estava apresentando Que é o novo núcleo de estudos e planejamento do setor elétrico Eu acho que essa iniciativa aqui é muito interessante E agradeço o convite Porque é sempre muito legal pra mim Poder passar um pouco dos conhecimentos Que mesmo apresentando e criando relatórios técnicos E os papers, os artigos A gente quer sempre passar mais conhecimento Porque às vezes não é possível passar nesses documentos E essas apresentações aqui são uma oportunidade Pra vocês também fazer perguntas Porque tem muita coisa que às vezes não dá pra apresentar Então vai ter muito tempo pra perguntas e respostas também O que a gente vai fazer agora Bom, vou começar a apresentação, logicamente Mas vamos ter uns 50 minutos de apresentação Temos o chat aí pelos comentários da plataforma Coloquem as perguntas que vocês têm Assim que a palestra vai avançando E a gente vai voltar para essas perguntas E outras perguntas que vocês possam ter No final da palestra A gente vai ficar uns 20, 30 minutos Dependendo da motivação e as perguntas que vocês tiverem E depois continuamos com a apresentação do Fabrício De novo, agradeço ao Fabrício e ao Arnaldo E ao time com a organização desse evento E vamos lá Bom, o título, vocês já conhecem Infelizmente, os slides Eu vou falar em português Mas os slides estão em inglês Então o título dessa apresentação aqui em inglês Na verdade, é a mesma coisa que em português, logicamente Mas o que eu quero falar é que os slides são em inglês Mas eu vou continuar falando em português O mais importante, os resultados Parte numérica vai fazer a mesma coisa Então eu acho que não vai ter problema nenhum Os slides vão ficar disponíveis Eu vou fazer o PDF e mandar para o Fabrício Para o Arnaldo E eles vão distribuir para todo mundo Eu sei que existe um número interessante De profissionais Obrigado por estar aqui também Essa apresentação é bem prática Com estudos reais daqui da Austrália Então eu acho que vai ter coisa interessante aí No entanto, para os estudantes Também pesquisadores Estudantes que é a primeira vez que estão vendo sistemas Eu vou tentar passar também a problemática De uma maneira simples Para que assim, progressivamente Vocês entendam o que a gente está tentando fazer aqui Beleza? Vamos lá então Qual que é a estrutura dessa apresentação? Vamos primeiro falar da parte básica Para assim saber que todo mundo está no mesmo nível Vamos falar da hospedagem O que é essa capacidade de hospedagem? A habilidade das redes de distribuição De ter certos níveis fotovoltaicos E vamos falar também De qual que é esse papel dos inversores inteligentes No título aí Eu coloco aí os smart inverters Ou inversor inteligente Mas qualquer inversor que você compra hoje em dia É inteligente Então essa parte inteligente é óbvia hoje em dia Vamos falar de como as redes Digamos assim O que acontece com as redes Quando você coloca fotovoltaicos E qual que é o papel também De outras soluções Que não necessariamente são tão sofisticadas Mas existem Como opções para as empresas de distribuição As empresas elétricas Melhorarem O tema de fotovoltaicos Os fluxos reversos vão criar Subida de tensão Vão criar condicionamento dos ativos Então eles podem fazer certas coisas Com certos elementos que também existem na rede Vamos falar das funções De volwatt e volvar também dos inversores E bom Tem muita coisa para falar também Que não dá para falar aqui Mas vou passar um pouquinho dessas funções E quais que seriam as considerações Esses potenciais benefícios também E depois logicamente vamos falar das baterias Do armazenamento As baterias são tão legais Como a gente pensa ou não A resposta é não Spoiler alert E o negócio aqui é que as baterias São muito flexíveis como tecnologia Então será que podemos fazer coisas diferentes Para sim fazer com que as baterias ajudem a rede Mas também ao consumidor final Que vai comprar essa bateria Eu sei que baterias talvez residenciais Não é necessariamente um tema comum Nos países em vias de desenvolvimento Que nem no Brasil Mas em países desenvolvidos Já é uma coisa bastante Não diria comum Mas está acontecendo E os números estão crescendo Então é uma tecnologia que vai Em custo cair muito mais E logicamente a gente tem que começar A aproveitar os benefícios Dessa tecnologia também Depois vamos ver umas conclusões aí Beleza, então qual que é o contexto aqui? O contexto é simplesmente As tecnologias Os recursos Distribuídos Como também são chamados Os distributed resources Em custos Tem caído massivamente Nos últimos 10 anos Os panéis fotovoltaicos O custo tem caído 35% Ou mais Parte das baterias Similarmente Embora as baterias Continuem sendo muito caras E bom Outras tecnologias Que nem os parques eólicos Também tem caído muito Isso aqui é ótimo Isso faz com que Países que nem Austrália Onde logicamente também tem Só o que é importante Você veja uma situação Onde as pessoas Podem comprar a tecnologia Para assim diminuir O custo da conta elétrica Para vocês terem uma ideia A demanda Pico da Austrália Que é essencialmente Bom A grande rede deles Está na parte Leste da Austrália Aqui na parte direita Onde estão as cidades mais importantes São as maiores cidades É ao redor de 38 gigawatts Esse aqui É o que eles chamam De National Electricity Market O mercado de eletricidade nacional Que não é tão nacional Porque a parte da esquerda Está totalmente desconectada Mas enfim Comparado com o Brasil Não necessariamente É uma coisa assim Tão grande Como a população Mas em termos dos gigawatts É bastante significativo No entanto O mais importante É a proporção aqui Já no final de 2019 Tenho que atualizar isso aqui Porque esse valor já é mais alto Mais de 13 gigawatts De instalações fotovoltaicos Têm sido feitas E isso é muito importante Porque quer dizer Que temos mais de 2 milhões De instalações Dessas 2 milhões de instalações Muitas dessas instalações Estão em casas Na Austrália Hoje em dia Mais de uma casa De cada 5 casas Já tem panéis fotovoltaicos E logicamente No momento que você tem Uma estatística desse tipo O que está acontecendo É que não é que realmente Uma casinha com fotovoltaicos E 4 casinhas sem fotovoltaicos Existem bairros Que tem todo mundo fotovoltaico Em geral Você não vai ter todo mundo Porque tem casas Que não dá para ter fotovoltaicos Ou pessoas que não querem ter Mas existem bairros Que tem muitos Muitos panéis fotovoltaicos E isso logicamente Cria um agrupamento Da tecnologia E cria problemas Bastante pontuais Para essas áreas Isso que a gente vai começar A discutir hoje Enquanto as baterias residenciais Os números Não são necessariamente Macios Como as instalações De fotovoltaicos Mas é bastante grande Já no final de 2019 A terceira parte Do mercado mundial De baterias residenciais Estava na Austrália E continua sendo Bastante grande Outro país muito grande Com as baterias residenciais É a Alemanha Mas a Austrália Está tendo bastante também Tenho que atualizar Esses números Mas dá uma ideia De onde a gente está E não é só a Austrália Isso aqui está acontecendo Em todas as partes do mundo Esse aqui é Um gráfico Feito também Por o Bloomberg New Energy Finance O link está aí E o que mostra É que países Em vias de desenvolvimento E desenvolvidos Todos estão Decentralizando A produção energética Isso é por Diferentes razões Mas o custo Para o custo melhor final De fazer isso É uma das mais importantes Cada país vai ter Diferentes incentivos Mas o importante aqui É ver que isso está acontecendo Agora Isso aqui é muito interessante Tender fotovoltaicos Panéis fotovoltaicos Nas casas Nas Nas Perídeos comerciais Industriais É muito interessante Mas O que temos que Lembrar É que As redes de distribuição Não foram Planejadas Para ter Esses fluxos reversos E Definitivamente Não flujos reversos Considerando que Todo mundo vai ter fotovoltaicos Ou seja Temos que entender Primeiro Esses impactos Nas redes E depois Entender Esses impactos Fazer com que Certas soluções Que sejam custos efetivos Ajudem a aumentar A habilidade da rede De ter mais Instalações Que Essa é a Superagem Dos fotovoltaicos Agora Quais são esses impactos Que estou falando Vamos começar Com a parte Mais essencial Quando a gente Planeja Uma rede De baixa tensão Bom Nesse caso Aqui na Austrália É 400 voltos Linha a linha Ou Se pegar O monofásico É dizer Divide por Raiz quadrada de 3 Vai ser 230 Quando a gente Planeja isso Similar No Brasil Também A gente considera Um número Que pode ser A demanda máxima Diversificada Por exemplo Em inglês After diversity Máxima demanda Que pode ser Aqui na Austrália É mais ou menos 3, 4, 5 kilowatts Por casinha Ou seja No máximo Na média Mas no máximo Vai ser 3, 4, 5 kilowatts Por casinha Na verdade Uma casinha Pode ter Muitas mais coisas Mas na média Nesse momento máximo Vai ser 3, 4, 5 Dependendo da parte Socio-econômica Ou seja Se temos 6 casinhas Você multiplica 6 por 4 24 kilowatts 24 kilowatts Faz umas outras Quantinhas E você vai resolver Que o transformorzinho Não vai ser Certamente 30, 40, 50 Seria bastante KVA Vai depender Do que está Disponível Também para Empresas de distribuição Vai dimensionar Os cabos E vai dimensionar Logicamente Que o comprimento Dessa linha Da veste de tensão Não seja tão grande Como que Para esse momento Dos 24 kilowatts Dessa demanda Máxima agregada Você não tenha Uma queda de tensão Muito grande A gente tem feito isso Por décadas No mundo inteiro E não tem problema nenhum O problema Acontece quando Você planeja Essa rede de distribuição Da baixa tensão E você Vê que as casinhas Começam a instalar Panéis fotovoltaicos Agora O que é interessante É que os panéis fotovoltaicos Quando se instala O sol cai para todo mundo Simultaneamente Que é ótimo Mas o que quer dizer É que No momento Que cai o sol Num dia de semana Sei lá Sem pandemia Logicamente Não tem ninguém em casa Só tem a geladeira Então quer dizer Que toda essa geração Vai Ir Para a rede E vai criar Um fluxo reverso Que quer dizer Que está indo Num outro sentido E logicamente Se esses panéis fotovoltaicos São São instalações Relativamente grandes Então vamos ter Uma coincidência Dessa geração Que depois Cria os fluxos reversos Que pode Criar Dependendo Dessa penetração De fotovoltaicos Uma subida De tensão Que pode ir Além Do valor limite Nessa rede de tensão Nessa rede de distribuição E também As correntes Sendo agregadas Podem Ir além Da capacidade Limite Dos condutores Dos transformadores Isso pode acontecer E na verdade Está acontecendo No mundo inteiro Não é só Na baixa tensão Logicamente No momento Que você Vê na média tensão Todas essas Diferentes partes Residenciais Ou comerciais Você vai ver O mesmo efeito Na média tensão Logicamente Não existe Rede de média tensão No mundo Que só tem casa Logicamente Você vai ter Diferentes coisas Escola Hospital Etc Mas O que eu quero ilustrar Com esse slide É que Esses fluxos reversos Podem acontecer E afetar também A rede Da média tensão Porque está tudo Interconectado Ou seja Se vamos ter Uma adopção Dessas tecnologias Bastante grande Vamos também ter Bastantes problemas E as empresas De distribuição No mundo Já estão tendo Esses problemas Então a primeira Pergunta Como é que Determinamos Essa hospedagem Qual é Essa habilidade De uma rede De distribuição Dada Em hospedar Essas tecnologias Particularmente Fotovoltaico E uma vez Que a gente Consegue Resolver Essa pergunta A seguinte Pergunta Qual seria A melhor maneira De aumentar Esse hosting Capaz Essa habilidade Essa capacidade De hospedar Fotovoltaicos São perguntas Simples Mas Numericamente Falando Porque isso Que a gente Precisa Números Não é tão Simples Assim para as Empresas De distribuição No mundo inteiro Bom Vamos ver As potenciais Soluções De uma maneira Básica Também Bom Esses Inversores Que Como eu falei Antes Bom Inteligentes A gente pode chamar Inteligentes Mas todos os Inversores Que você compra Hoje em dia São inteligentes Então Inversores Se você Se tiver Habilidade De cortar A geração Quando você Precisa Desde o ponto De vista Da rede de distribuição Então quer dizer Que você pode Diminuir os efeitos Desses fluxos Reversos Você poderia Também Absorver No momento Que você Está gerando Reativos Quilovar E Essa Absorção De reativos Pode ajudar Também A diminuir A subida De tensão Ou seja Existem Oportunidades Como é que você Faz isso? Bom A gente vai falar Dessas inversores Essas funcionalidades Dos inversores Existem muitas Para falar a verdade Você poderia Até enviar Sinais Para esses inversores Para esses inversores Agirem de diferentes maneiras Ou você pode ter Um controle Totalmente local O que for Existem soluções Que estão sendo Implementadas No mundo E certamente Os standards Os padrões Que estão Utilizando Que estão sendo Utilizados No mundo São De maneira local E isso Que a gente Vai discutir Um pouquinho Mais Então Existe uma Oportunidade Com os planecos Votáicos E O que acontece Se a gente Colocar Armazenamento As baterias Bom Logicamente O que você vai Esperar É que a bateria Se carregue Quando você Tem esses Fluxos Reversos Ou seja Quando você Está No ponto De exportar Para a rede Na sua casinha Você carrega A bateria Então se você Carrega a bateria Não vai ter problema Nenhum Certo? Bom Em teoria Isso que eu vou Demonstrar aqui Que infelizmente As baterias Que a gente Tem No momento No mundo Não estão Sendo Planejadas Para Para fazer isso No entanto Existe oportunidade Beleza Tudo isso aqui Está muito interessante Mas Como é que Se aplica Para uma Rede Real Porque Realmente Afinal das contas É interessante Saber O conceito Que pode ser Feito Mas Quantificar Esses efeitos Para ter Uma resposta Para que A rede de distribuição Possa falar Essas casas Não podem ter Panéis fotovoltaicos Porque a rede Está saturada Ou Sim Essas casas Podem ter Panéis fotovoltaicos E instala Não tem problema nenhum Para uma Rede de distribuição A companhia Poder falar Isso Eles têm Que quantificar O que está Acontecendo Com a rede De alguma maneira Ou outra Não pode ser Certamente Muito simples Mas às vezes Uma coisa muito Complicada Também não pode ser Feita Então Tem que Achar um Ponto Médio Essa quantificação É muito importante Para as companhias Porque senão Você não pode Tomar uma decisão Então Como é que Vamos quantificar Essas coisas Isso é o que Eu vou apresentar Nos próximos slides Antes dessa quantificação O que eu quero Definir aqui São umas coisinhas Relativamente simples Mas importantes Primeiro Esse hosting capacity Que estou falando Essa capacidade De hospedagem Das fotovoltaicas Vamos definir Esse termo Como O máximo A máxima Quantidade De geração Fotovoltaica Instalações Fotovoltaicas Que uma Rede de distribuição Determinada Ou parte dela Um circuitinho Da baixa Por exemplo Pode hospedar Sem afetar Negativamente A operação Normal Dessa rede Em qualquer momento No tempo Ou seja Quando a gente fala Hosting capacity Da rede Sei lá Um número Ok A gente vai falar Também nisso 20% das casas Em qualquer momento No tempo No dia No ano Ok Que coisa É Que coisa é Não afetar A operação Normal Ou não afetar Negativamente A operação Normal Bom Temos que definir Qual que é a operação Normal E a operação Normal tem Muitos parâmetros Ok Podemos começar Com as tensões Em cada país Do mundo E ainda Dentro de cada país Às vezes Em cada Região E dependendo Do nível De tensão Você vai ter Limites Ok No Brasil Se lembra bem Eu acho que Na baixa tensão E na média É mais Menos 5% Pode ser errado Na Austrália Mas O que a gente vai Colocar aqui Nos próximos detalhes É bem Na parte De tensão E na parte Da utilização Dos ativos Outros estudos Podem ser feitos Logicamente Enquanto A penetração De fotovoltaicos Bom Essa penetração Como é que a gente Vai determinar Existem muitas maneiras Como falei No meu exemplo Primeiro Pode ser A porcentagem De consumidores Residenciais Com pané Fotovoltaicos Pode ser O número De consumidores Pode ser A capacidade Está instalada Fotovoltaica Total Por exemplo Essa distribuição Essa redistribuição Que pode Ter uma Hosting capaz De 2 megawatts Pode ser Depende muito De cada companhia Decidir Como Determinar Qual que é Essa penetração Nos Slides Que eu vou apresentar A seguir O que a gente Resolveu Utilizar bastante É a percentagem De consumidores Residenciais Com pané Fotovoltaicos Percentagem De casinhas Se a gente Fala 20% É 20% Das casas Com fotovoltaicos Por que? Porque No momento De a gente Misturar Consumidores Residenciais E não Residenciais Os valores Podem ser Muito confusos Porque um Consumidor Não residencial Pode ser Um consumidor Muito grande Que pode colocar Uma instalação De fotovoltaicos Muito grande E faz Uma distorção Dos números Nesse caso Talvez É bom utilizar Kilowatts São megavatios Mas No caso Aqui É para Residenciais Bom Vamos lá Então Vamos quantificar As coisas Esse aqui É um alimentador De 22 mil Voltios É um alimentador Real De média tensão Tem uma demanda Pico Mais ou menos De 9 megavatios Quase 80 Transformadores De distribuição Mais de 4 mil Consumidores Residenciais Etc Isso aqui Parte de um projeto Que a gente fez Com a empresa De distribuição Aqui em Vitória Chamada de Osnet Services E Nesse caso Aqui Essa empresa De distribuição Como em muitos Casos do mundo Embora no Brasil A ANEU Já tem anos Que forçou As empresas De distribuição Terem Os modelos Ainda em Open DCS E tal Esses modelos Incluem também A baixa tensão Que é ótimo Aqui Eles não tem Essa necessidade No momento De modelar As redes De distribuição Da baixa Então O que a gente fez Aqui A gente criou O que a gente chama De pseudo Redes Que quer dizer Baseado no número De consumidores E como eles Planejam Essas redes Tem sempre princípios Filosofias de planejamento Logicamente Condutores Distância E tal A gente criou Automaticamente Essas redes De baixa tensão Não é o mesmo Que a real Mas Dá uma ideia Bem granular Do que pode acontecer No ponto de conexão Do consumidor residencial Final Por fase E isso é muito importante Nessa quantificação Aqui A modelagem É super importante Então O que a gente fez É uma modelagem Da média Tensão E a baixa tensão Junta Desequilibrada Logicamente E tudo isso A gente utilizou OpenTCS Que vocês vão Continuar Se continuam Com o evento Aqui do Nefsel Vão aprender Também Utilizando OpenTCS Mas Com certeza Muitos de vocês Já sabem Do que eu estou falando Bom Como é que a gente Vai fazer Essa quantificação Quando a gente Fala Ou Quais que são Os problemas De ter 10% Das casinhas Com paninho Photovoltaicos A pergunta Parece simples 10% 10% Das casinhas E roda Fluxo de potência E vamos ver O que é que é Bom Não é tão simples Infelizmente Por que? Porque São 10% Das casinhas Na parte Final Do alimentador Do lado Da subestação No meio Ou espalhadas Não sei Porque a gente Ainda não instalou As paninhas Photovoltaicas Como é que você Vai saber? Exatamente Não dá pra saber Porque isso aqui São estudos de planejamento Então Como Não dá pra saber Exatamente Onde que esse 10% Vai ir exatamente Às vezes dá pra saber Mas Às vezes não Então Temos que ter Uma Uma abordagem Estocástica Que Onde a gente Coloca Essas simulações Para Diferentes Localizações E isso Pode ser feito De uma maneira Aleatória Logicamente Então O que a gente Fez Foi uma Modelagem Onde Para uma Penetração Dada 10% 20% 50% A gente Fez muitas Simulações Para capturar Quais 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 são Efeitos De diferentes Localizações Também Não só As localizações Mas também Os tamanhos Uma casa Pode instalar Um panê Fotorotaico De 4kW Mas outra casa Pode instalar De 8kW 8kW É bastante Mas aqui também Tem instalações Desse tipo No entanto O inversor Eles colocam No mais de 5kW Enfim Então Dado que também Existe isso Isso pode ser colocado Na análise Estocástica E logicamente Também você pode Colocar diferentes Tipos de dias De demanda Etc Então É muita coisa Que dá para Fazer de uma Manera Estocástica Para sim Ver qualquer Espectro De possibilidades E de efeitos Na rede Se a gente Só fazer Uma simulação Seria determinístico E se bem Que pode ser Quantificado Não necessariamente Vai dar Uma ideia Para o planejador Para o engenheiro De distribuição Para realmente Falar sim Temos um problema Ou não Se você Coloca o espectro Dos resultados Você pode Colocar Ter uma decisão Nisso Agora Como falei antes A gente vai Se focar muito Na atenção Estar dentro Dos limites Regulatórios Daqui da Austrália Logicamente Para essa rede Daqui da Austrália Que como falei Para Na baixa tensão O consumidor final Residencial Não pode ter Mais de 10% Da tensão nominal 230 Ou seja Não mais de 253 volts E não menos de 6% Esqueci qual é o valor Menos de 6% De 230 E Na parte dos ativos Os condutores Os transformadores A gente Vai checar Que sempre Esteja Os valores Não mais do que O 100% A capacidade Desses ativos Mais detalhes Tem os links Os papers Então vamos ver Esse aqui é um resultado Sem fazer nada Simplesmente Utilizando os fotovoltaicos Com o estándar Que existe na Austrália Que já está mudando Em diferentes estados Mas esse aqui O estándar Que pede Que todos Os Panéis fotovoltaicos Estejam Em modo Volvoat Que quer dizer Para certa tensão Tem que fazer O curtem Tem que cortar A geração Mas No entanto Interessante Como pode Soar Não Não é necessariamente Tão Não realmente Corta tudo E às vezes A gente tem que cortar A geração Quando a tensão É muito alta Por exemplo Nesse caso Vou apresentar os detalhes Mas O estándar Austráliano Que já tem que ser Modificado Porque já tem Vários anos Faz com que A geração Possa estar Injetando Quando a tensão Já passou Do 10% E isso aí Não é necessariamente Uma coisa boa No entanto Às vezes Os padrões Esses estándares São feitos De uma maneira Conservadora E eu acho Que é isso Que eles fizeram Então o que acontece Com esses estándares Se você tiver Todas essas penetrações Mais de 4 mil Consumidores finais Nessa rede Bom O que vamos ver aqui Que já com 20% 20% das casinhas Já temos ao redor De Não sei Que número aqui Seria uns 5% 5% dos consumidores Já tem problemas De tensão Ou seja Eles estão vendo Mais de 253 volts No dia Em algum Diferentes pontos Do dia Isso é meio bom Logicamente Por um lado Será que eles Sabem que estão Com essa subida de tensão Ou não Isso é uma outra questão Mas Isso aqui Não é uma coisa boa Que as empresas De distribuição Querem ver Constantemente Na parte térmica Bom Realmente Os condutores E os transformadores Eles aguentam Até Nesse caso Os condutores Da média de tensão Até 80% Ou seja Em termos Em termos Do hosting Capaz Da hospedagem É um valor menor Que é 20% Ou seja É 20% Nesse caso aqui Os tabs Dos transformadores De distribuição Que também existe Essa opção No No Brasil Eu acredito Esses são tabs Que você tem que Trocar manualmente Por isso que são Offload Estão em posição Nominal Que é 3% E nesse caso Bom Esses são Esses resultados Os que vocês podem ver Aqui na parte Da direita É esse Que conforme Você tem mais geração Mais E penetração De fotovoltaicos Tem mais E mais corte Por que? Por causa Desses Estandard Do volwatt Ok? Que já está cortando Então Você tem mais penetração Você vai ter mais corte Em Por meio Por consumidor final Logicamente Isso aqui Não é necessariamente Bom Mas vamos lá Ou seja O que a gente pode fazer Para solucionar isso? Porque 20% Não parece Bastante De hospedagem Então O que a gente pode fazer? Bom Vamos ver primeiro O que podemos fazer Com as soluções Mais tradicionais Até certo ponto Podemos Trocar a posição Do Oflopta Changer O que que vemos aqui Num caso De 50% De penetração É que A tensão Estão Indo muito Além do 1.1 Em polinidade 10% Que Continuo falando Aqui para Para a Austrália Muitos consumidores Com esses problemas Que vocês estão vendo Que não Que tem Além do De 10% Mas se vocês Vem No horário De demanda Máxima Existe uma tensão Que está bastante alta Que isso é uma coisa Que a gente fez Que faz Em todas as partes Do mundo Que sempre é colocar As tensões Relativamente altas Para garantir Que durante a demanda Máxima As tensões Não são muito baixas É assim como A gente planeja A redistribuição No mundo inteiro Mas Bom Está dentro Do Mais 10% E menos 6% Mas aqui Existe uma possibilidade De reduzir a tensão Sem afetar O consumidor Afinal Ou seja A gente poderia utilizar Esses tabs Esses offload tabs E puxar O perfil De tensão Para baixo Porque existem As oportunidades Sem afetar Os comissores Afinares Durante A demanda Máxima Então Dá para fazer isso? Bom Dá Se a gente fazer isso Para os consumidores Para todos esses Transformadores De distribuição Que eu estava falando Os 79 transformadores A gente coloca Dois tabs Para baixo E sim A gente pode colocar As tensões agora De uma maneira Que ninguém Tem problemas No entanto O que acontece É uma coisa interessante A gente soluciona O problema de tensão Mas porque agora O problema de tensão Não existe Quer dizer que Os paneles fotovoltaicos Dado o Standard Que eu utilizava Aqui na Austrália Que depende Eu vou apresentar Também mais detalhes Dado que agora Não tem uma tensão Tão alta Então quer dizer Que pode injetar mais E porque pode injetar mais Agora tem um transformadorzinho Aqui que já está Mais do 100% Em geral Se um engenheiro De distribuição Vê isso aqui Não é problema É um problema numérico Mas não é um problema Na prática No entanto Essa demonstração Aqui dessa simulação O que está Nos falando É que realmente Esses problemas Podem existir Se soluciona A tensão Mas tem um problema Agora de congestionamento Porque agora Você pode gerar mais Interessante Esse chapeuzinho Peruano Que vocês veem aqui Esse aqui é o corte Esse corte Que eu continuo falando O curtei-me Por causa do volwatt No momento que você Soluciona os problemas De tensão Porque tem mais espaço Aí para a geração Não existe mais Esse corte Essas simulações Que estou apresentando Aqui nesse slide São simulações Com o dia ensolarado Onde não tem nuvens Seria perfeito Em termos de geração Mas é simplesmente Para vocês verem O que acontece No dia Na realidade Na realidade Você tem nuvens E os dias Podem mudar muito Então beleza Se a gente mudar A posição dos Off-flow taps A gente poderia Ter benefícios Então a gente fez De novo tudo isso Mudando os taps Desse transformadorzinhos E agora Em termos de tensão A gente não tem problema No 20% Tem problema só No 40% E aqui nos condutores Da média tensão Que o problema Era em 80% Agora mudou Para 50% Então é importante Que a gente não Simplesmente Se foque Num problema De tensão Ou problema De proteção Ou problema De congestionamento Ou problema De sei lá Harmônicos A gente tem que ver Todos os problemas Simultaneamente Isso é muito importante Na verdade Quando a gente vê Hosting capazes Você não pode ver Um problema Ou outro A gente tem que ver Todos os problemas Na verdade Nesse caso aqui Hosting capazes Agora passou Para 40% Reduzindo os taps De uma maneira Inteligente Logicamente Pronto Podemos fazer Mais coisas Com esses Inversores Inteligentes Vamos explotar Explorar eles Bom Vamos ver O que são Essas funções Dos inversores Inteligentes Tem muitas funções Hoje em dia Na verdade Porque esses Inversores Inversores São produzidos Em massa Na China Na Alemanha Em diferentes Partes do mundo No Brasil Com certeza Mas a produção É tão grande E muitas Muitas vezes Esses produtores Fazem Essa produção Internacional Quer dizer Que eles colocam Todas as funções No mesmo inversor Se o inversor Se o inversor For para a Austrália O inversor For para a Alemanha O inversor For para os Estados Unidos Para o Brasil Esse inversor Já tem todas Essas funcionalidades É simplesmente Trocar a função E pronto É que nem Quando você Comprar um computador Ou um celular Hoje em dia Vai perguntar Qual é a linguagem Mesma coisa Quando você tem Um inversor Você vai selecionar O estándar Do país Que você quer E já tem As coisas Então Essas funções São muito Mas muito Comuns Nos inversores Inteligentes Uma função Que é muito comum É a função Que limita A potência ativa Que por exemplo Aqui temos Um paneuzinho Que pode gerar Um inversorzinho Que pode gerar De 3 kW Ou seja Vai ser De 3 kVA Por exemplo E você pode falar Não gera Mais de 1.5 Qualquer seja O motivo Dá para fazer isso Outra função É a volwatt Que já estava Falando Anteriormente Nesse caso Você coloca Pontos Onde você Quer Para certas Tensões Uma certa Uma percentagem Da geração Que você está Fazendo Ou seja Por exemplo Até certo ponto De tensão Você gera Até o 100% Do que você tiver Se você Chegar a uma tensão Sei lá Que você acha Que tem que diminuir Você faz isso Então cria Essa curva Que faz com que Diminua a geração Isso é o corte Porque diminuir Geração Quer dizer Você não está Gerando Quilovatios Porque a ideia É que sua Ascensão Está muito Alta E depois Você continua Dependendo dos Pontinhos Que você seleciona O mesmo Princípio Acontece com O volvar Que quer dizer Dependendo da tensão Você pode Injetar Para absorver Essa potência Reativa Normalmente Os inversores Hoje em dia Quando você compra Internacionalmente Eles vêm com Um fator De potência Ao redor De 0.9 Living lag Ou seja Existe Uma oportunidade Para injetar Ou para absorver Dependendo do inversor Simplesmente Funciona Quando você Está gerando Subliminalmente Ou pode Hacer Injeção Absorção De reativos Ainda Sem Geração Fotovoltaica Então vai depender Muito da tecnologia Mas Existe A possibilidade Uma coisa Importante No entanto É que A gente tem Que lembrar Que a gente Tem A potência Aparente Quando você Compra um inversor Não é um inversor De 5 kW É um inversor De 5 kVA Que quer dizer Que no momento Que você utiliza A potência ativa Você não tem Como utilizar A potência ativa Dependendo do ponto Da potência ativa Que você está utilizando Que é essa curvinha Que está Apresentando aqui Então No momento Que você tiver Por exemplo Um inversor De 5 kVA E você já está Gerando 5 kW Não tem como Você vai Poder absorver Ou injetar Potência reativa Certo? Por que? Porque é assim Que funciona É a combinação Da potência ativa E a reativa E isso daí Pode criar Certas dificuldades Na utilização Da potência reativa Beleza? No momento No mundo inteiro Os inversores Qualquer inversor Que você comprar Eles dão prioridade A potência ativa Que quer dizer Se a potência ativa Estiver em prioridade Não tem como Utilizar mais potência reativa Do que é possível Ok? Existem inversores Que podem dar potência Reativa A prioridade A potência reativa Mas o mais comum No mundo É a prioridade Com a potência ativa Vamos Agora então Pesquisar Aqui Ver Quais seriam Os benefícios De utilizar Um volwad Muito mais Estrito Dos valores Dos estándares Aqui na Austrália Na Austrália Como eu estava falando Quando chega No 1.1 Pode gerar Até 20% E depois Continua Ou seja É por isso Que vocês viram Que tínhamos problemas Para gerações Muito altas Porque estava Gerando ainda O que acontece Se a gente for Por uma coisa Super estrita Chegou no 1.1 Que é o valor limite Aqui Para a baixa tensão Você não gera mais Oh Nando Mas isso aqui É terrível Para as pessoas Como é possível Não vão gerar mais Bom Mas se isso acontece Em umas quantas horas No ano Qual que é o problema Temos que quantificar Simplesmente O que dá para fazer Com o volwad Bom Vamos utilizar também No momento Que você está Particularmente Gerando Muito E logicamente A tensão Vão para cima Vamos colocar A potência reativa Absorbendo Para assim Fazer Um equilíbrio Da potência ativa Que está gerando Com a potência ativa Absorbendo Então Vai ter um benefício Com a tensão Então vamos fazer Esses testes Vamos ver O que acontece aqui Então Aqui agora Vemos uma penetração De 60% Com o Of low tabs Já em uma posição Que ajuda No entanto 60% É bastante Então 60% No BAU Que quer dizer Business as usual Ou seja A gente não está Utilizando Esses novos Volwad Ou Volvar Simplesmente O estándar Australiano A gente está A gente está tendo 34% Dos consumidores Finais Mais de Mil Consumidores Com problemas De tensão Não é legal Certo Então O que acontece Se a gente colocar O volwad Super estrito Que eu estava falando Pô Se for super estrito Quer dizer que eles Não vão gerar Mais de 10% De tensão E isso que acontece Perfeito Funciona Não tem problema O problema Logicamente É que as pessoas Não vão poder gerar E na média Nesse caso Aqui Nesse exemplinho É 12% De geração Que está sendo cortada Agora 12% Na média Quer dizer que vai ter Pessoas que vão ter Muito mais Do que isso Sendo cortada É bom É ruim Bom Você tem que ter a decisão Mas isso aqui Tecnicamente Funciona O que acontece Se a gente colocar Simplesmente o volwad Como função Bom Se colocar o volwad Como função O que acontece O problema É que você vai estar Gerando Num momento Assim Da geração Máxima No meio dia Por exemplo Ao redor do meio dia E é nesse momento Que você precisa De absorver reativos E você não tem Por causa do problema Dos KVA Que estava falando antes Por causa da prioridade Apotenciativa Ou seja Você continua Com os mesmos problemas De antes O volwad É como se você Não tivesse feito Nada Isso aqui É um problema Que existe E às vezes Os estándares Internacionais Não entende Não compreende Mas infelizmente Felizmente Já estão Evoluindo Para estándares Melhores Bom E o que acontece Se a gente Coloca um inversor Sobredimensionado Isso Para Alguns de vocês Pode ser uma coisa Como assim Sobredimensionado Quem paga por isso Bom Na Itália Eles estão fazendo isso Exatamente Por causa do problema Do volwad Todo inversor Tem que vir Sobredimensionado 10% Se eu lembro Se eu lembro bem Meus colegas Na Itália Me falaram Que foi feito Um estudo Para saber o custo E você tem que lembrar Instalação fotovoltaica Não é só inversor Tem os panéis Tem a mão de obra Tem instalação mecânica Que tem que ser feita No teto Então O custo extra De fazer Um inversor Maior 10% O que quer dizer 10% Imagina que você tem Um panéis Fotovoltaicos De 5 kW Normalmente Você vai colocar Um inversor De 5 kVA 10% Mais Quer dizer Você está sendo forçado A ter um inversor De 5.5 kVA Embora Seus panéis São De 5 kW Só Isso é feito Na Itália Há uns anos Não sei se eles continuam Acredito que sim E a ideia É logicamente Ter mais reativos E sim Como estão vendo Aqui nesse slide O que acontece Com um inversor Sobredimensionado É que realmente Os reativos Ajudam De maneira Que não tem Mais problemas De tensão Então Essa aqui É uma outra Solução Técnica Que pode ajudar Mas o custo Vai para o consumidor Afinal Que eu não sei Se falei Mas o custo extra Estimativa Na Itália Era de 4% A mais O consumidor final Vai estar feliz De pagar Esse 4% A mais Ou não É uma outra questão Mas temos que lembrar Também que qualquer coisa Que a gente comprar Já vem com certos Standards Que fazem com que Tudo seja Um pouco mais Encarece o produto final Então é uma coisa Que a gente tem que pensar De fazer Ou não Agora O que acontece Quando a gente Brinca com a potência Reativa Então Isso é interessante Quando a gente Começa a brincar Com a potência Reativa Você vai ter Uma potência Complexa Diferente Então Aqui No caso Do Volvar O que estamos Vendo É que Tem um Transformorzinho Sobrecarregado A mais Do que Não ter o Volvar Sim Com o Volvar Nesse caso Sem ser Sobremissional A gente não estava Solucionando os problemas De tensão De sobretensão Mas Mesmo sem solucionar O problema De sobretensão A gente termina Com problemas De congestionamento Mais problemas No Volvat Porque corta a geração O subproduto Também E o fato Que os fluxos reversos Não são tão grandes Então Você não tem problemas Com os transformadores Sobrecarregados Nesse caso Se você for Para um Inversor Sobredimensionado No Volvar Você consegue Como eu apresentei antes Solucionar o problema De tensão De sobretensão Mas agora Tem dois Transformadores Sobrecarregados A mais Do que o Caso Business as usual Ou seja De novo Como eu falava antes E não só Ver os parâmetros De tensão De condicionamento Harmônicos Proteção Etc Mas a gente tem que ver Como uma solução Pensando Nesse caso A sobretensão Pode criar Problemas Nesse caso Com o condicionamento Então a gente tem que ser Muito crítico De qualquer solução Que a gente está fazendo E logicamente O consumidor final Também está sendo afetado Em tudo isto Porque existe também O corte de energia Então temos que ter Considerações Do consumidor final Para sumarizar a parte do Resumir a parte aqui Do inversor inteligente Se a gente for fazer Tem que ser considerado Tem que ser considerado E pode facilitar Ou resolver Problemas térmicos Mas não uma coisa direta Então temos que ter Muito cuidado Com isso E na parte Do controle Do volvar Sozinho Bom Não é efetivo Por causa dos limites Que vão existir Na parte Do Do caveado Inversor Mas se a gente Utilizar os Inversores Sobredimensionales Pode ser bastante Efetivo No entanto Existe um problema Também térmico O problema Do condicionamento Por causa Do reativos Que estão Aparecendo Então Em geral Podemos utilizar Essas funções Volvat e volvar Até certo ponto Mas temos que Ver as consequências Na parte térmica E o fato Que não necessariamente Os problemas térmicos Estão sendo utilizados Ou solucionados Diretamente Nesse caso Esse resumo E essa apresentação Que eu acabo de fazer É com o volvat Sozinho E o volvar Sozinho Já aqui Em Vitória No estado de Amor Em Melbourne No final de 2019 Eles criaram Um novo Standard Só para o estado Onde o volvat E o volvar Estão sendo utilizados Simultaneamente Não estou apresentando Os resultados aqui A gente já tem Webinars E outras coisas Relatórios E É extremadamente Efetivo Utilizar o volvat E o volvar Simultaneamente E nesse caso O volvat Que eles estavam utilizando Aqui em Vitória Não é um volvat Tão estrito Como estava apresentado Eu acho que estrito Também Trazeria muitos benefícios Mas ainda sem ser estrito É muito Muito bom Também E eu vou apresentar Os links Depois Mas beleza Vamos para as baterias Isso foram Os inversores inteligentes O que aconteceu Com as baterias Bom No caso das baterias Tenho que agilizar Aqui estou falando muito As baterias São Normalmente Quando você compra Uma bateria Hoje em dia Esse off the shelf Quer dizer Da prateleira Ou seja Uma bateria Uma bateria E descarrega Carrega a bateria Bom O sol Não acontece Simplesmente Ao meio dia O sol Acontece Dependendo De quanto Parte do mundo Que você está Passa Oito horas da manhã Nove horas da manhã E nesse horário Você não tem Muita carga elétrica Da casa Então quer dizer Que você pode Carregar essa bateria Muito rápido E muito antes Do meio dia Nando Qual que é o problema Disso? Bom O problema Meu amigo É que Se a bateria Carregou tudo A bateria tem um limite Ou seja A bateria Pode estar Cheia No momento Que a geração Fotovoltaica É a mais crítica Ou seja As baterias Vão estar cheias Quando realmente As baterias Estavam sendo precisadas Desde o ponto de vista Da rede Isso que eu vou apresentar Hoje Então Vamos ver aqui Nessa Simulazãozinha Aqui Como é que Uma bateria Hoje em dia Funciona Na parte Residencial O que estão vendo Na parte Vermelho Em cima É a demanda Está em uma demandinha Em uma casinha A geração Que está Com valor negativo Que é em verde E Nesse caso Como uma bateria Da prateleira Ou off the shelf A bateria está Carregando Carregando Qualquer excesso De geração Enche E não tem Mais que carregar E depois Descarrega No momento Que tem outra Carga À noite E faz isso O problema É que se vocês Começam a ver Porque aqui A gente tem Toda uma semana Que o estado De carga Dessa bateria No dia No seguinte dia É sempre relativamente alto O que quer dizer Ao mesmo tempo Essa bateria Fica cheia Antes Dos momentos Críticos De geração Que é quando Todas as Instalações fotovoltaicas Começam a gerar E afetam A rede elétrica E isso é muito Muito claro Aqui na parte Da demanda neta Da casa Esses pontos Aqui Em vermelho Todas essas áreas Estão falando Que ao redor De meio dia Uma hora da tarde Dependendo do dia Essa geração É praticamente A geração máxima Dessa casinha Que tem um Panel fotovoltaico De 5 kW Ou seja Vocês já podem Concluir Que se a gente Fazer as simulações Dessas casinhas Com essas baterias Na rede É quase como Se não tivesse baterias É isso que vai acontecer Então vamos fazer Essas simulações Com a rede Que eu apresentei antes Agora considerando Baterias de 5 kW Em termos de potência E 13.5 kWh Em termos de energia E vamos fazer A mesma análise Que a gente já fez Anteriormente Mas agora Com as baterias Então o que Esse slide Está apresentando Aqui é que Se a gente utilizar Só o panel fotovoltaico A linha azul A gente vai ter Em termos de tensão Consumidores com problemas Já no 60% E 70 80 E esses problemas Começam a aumentar 5% 10% Dos consumidores 15% E logicamente Isso aqui também Representando De aviação Standard Então a média A mediana Não parece tão grande Mas pode ser Bem pior No entanto O importante É a comparação Com a linha verde A linha verde É desses mesmos Consumidores Agora com as baterias Cada consumidorzinho Que tem uma Instalação fotovoltaica Agora tem uma bateria Sim Os problemas Se reduzem Mas não desaparecem Ou seja As baterias Ajudam Mas não Quando o pessoal Pensa Que vão ajudar Por quê? Porque estão Ficando cheias Como eu estava falando Vamos ver a parte térmica Logicamente O mesmo efeito Existe Uma utilização Que começa a diminuir Um pouco Mas não Significativamente Ou seja As baterias Porque as causas Estão cheias Continuam Bom Não que as baterias Estão aí Para solucionar Problemas da rede Não foram Instaladas Para solucionar Problemas da rede Mas Uma expectativa Que existe com as baterias É que naturalmente Elas vão solucionar Problemas da rede Não Infelizmente Não naturalmente Ou seja Vemos aqui também Que a utilização Do alimentador Da média tensão Está sendo Sobrecarregado Com penetrações Muito, muito altas Isso É um problema Ok Então Se Vemos as tensões Agora Em tempo Serial O que vemos Na esquerda É como seria Com as Fotovoltaicos Sozinhos Sem baterias 100% de penetração Coisa que nunca vai acontecer Numa rede Mas Simplesmente Para ilustrar o problema Temos Muitos consumidores 18% Com problemas de tensão De sobretensão E aqui A gente coloca As baterias No lado direito O que acontece Com a sobretensão? Quase nada Quase nada Muitos consumidores Ainda Com problemas 10% É menos Do que 18% É verdade Mas Ainda assim Existem muitos problemas A bateria A bateria Está funcionando Sim A bateria Está fazendo Exatamente O que Era para fazer Feito Se vocês Vêm aqui Aquela tensão À noite Não existe Mais aqui À direita Por quê? Porque a bateria Está fornecendo Essa eletricidade Localmente E se você Não tem Essa demanda Então Logicamente As tensões Não caem Então A bateria Está fazendo O que era Para ser feito Do lado Do consumidor Mas Para a rede Não ajuda Tanto assim O que acontece Com a utilização Dos ativos Bom Similarmente Com ter Só a parte Fotovoltaica Os fluxos reversos Ainda continuam E quer dizer Que vamos ter Condicionamento Também E por que Acontece isso? Como eu estava Falando As baterias Estão Sendo Cheias Chegando A state of charge De 100% Muito rápido Agora Isso aqui Não é um problema Dos 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 Manufacturers Das empresas Que fazem As baterias E os Controladores Não As baterias Estão sendo Vendidas Para o consumidor Final Para que O consumidor Final Reduza O consumo Elétrico A bateria Está funcionando Para o consumidor Final Mas Qualquer Expectativa De que as baterias Vão Milagrosamente Solucionar Os problemas Da rede Infelizmente Não Não vai Acontecer Elas vão Ser carregadas Naturalmente Por causa Dos Controladores Muito Rápido E isso Já A gente Tem Esses Tipos De Resultados São simulações Aqui Mas a gente Já sabe Disso Por causa Das Baterias Aqui Em Vitória Já Existem Projetos Que Estão Medindo Isso E sim O problema Existe Já sabemos Isso Está Totalmente Verificado Ou seja Essas Baterias Das Prateleiras Essas Baterias Das Lojas Não Vão Funcionar Mas O que acontece Se a gente Colocar Um Bom Não que esteja Promovendo O controlador Que eu vou apresentar Aqui É uma ideia Existem Muitas Outras Ideias Mas a ideia Importante Aqui É A gente Pode fazer Uma coisa Inteligente Similarmente Como os Standards Que a gente Estava falando Para os Inversores Inteligentes A gente Foi colocar Também Standards Para as Baterias E esses Controladores Então Se a gente Fizer Uma coisa Inteligente Talvez Podamos Ter um Benefício Não só Para o Consumidor Final Mas também Para a Rede É Essa que é a ideia Aqui Vou apresentar Um controladorzinho Super rápido Porque a ideia É ver os Resultados E Bom Sem comunicação Simplesmente Com um controlador Local Com Medições Locais E sabendo Qual é A irradiação Local Que é uma coisa Que a gente Sabe 100 anos Em advance Porque Porque Quando Vocês Pegam O celular Você sabe Quando o sol Sai Quando o sol Cai Isso aí É por causa Da Parte Astronômica A gente Sabe Como Que o planeta Em qualquer Localização Do planeta Como É que Vai Rotar Ao redor Do sol E a gente Sabe Isso 100 Anos Atrás Ok Então A gente Sabe Qual Que é A radiação Que vai Acontecer E no Momento Exato E no Tempo Exato Para Cada Localização Da Terra Então Se a gente Saber Isso A gente Pode Fazer Umas Coisas Interessantes Então Sem Entrar Em muito Detalhe Porque Existe Bastante Documentação Aí O que Esse Controlador Que a gente Está Propondo Aqui É um Controlador Que vai Proporcionalmente Carregar Fazer Com que a Bateria Carregue De acordo A geração Que está Que poderia Acontecer Por causa Da geração De radiação Que é O clear sky Que não tem Nuvens Nada E a noite Vai Descarregar Também Aos Pouquinhos Para garantir Que No dia Seguinte A bateria Começa O dia Não Começa O dia Mas Mais ou menos Quando a radiação Começa A bateria Esteja Significativamente Descarregada Vamos lá Para vocês Entenderem O que Eu estou Dizendo Aqui Vamos Com essa Simulação Sim Mesma Casa Mesma Demanda Mesma Geração Mas Está sendo Controla De uma Maneira Diferente O que Vemos Aqui Que a Bateria Agora Carrega Assim Chega Do 100% Mas Faz Isso De uma Maneira Que é Diferente Do que Apresentei Antes Porque Agora Está sendo Uma Maneira Proporcional Que Quer dizer Dura 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 Esse Carregamento Está Indo Mais Prolongado O que Quer Dizer Que A gente Não Tem Agora Esses Excessos De geração Que A gente Estava Vendo 4 5 Kilowatts Existe Excesso De geração Mas Excesso De geração É cortado É A metade Mais ou Menos Aqui Não Vai Mais do Que Uns 2 3 Kilowatts De Excesso Por Que Porque A bateria Está Carregando Proporcionalmente E Também A bateria Descarrega À noite O que Faz Com que Tenha Um State Of Charge Que Tenha Uma Capacidade Energética Para Fazer O Armazenamento Muito Grande Todo Dia Isso Aqui Pode Trazer Benefícios Para Rede Vamos Ver Vamos Ver Se Traz Benefícios Para Rede Bom Quando A gente Comparar Esse Network Smart Com As Outras Alternativas Não Baterias E Tendo As Baterias Normais Bom Sim O que A gente Vê Aqui Que Na Direita Não Existe Problemas De Tensão Nenhum Interessante À noite Logicamente Por causa Desses Fluxos Reversos Menores Mas Existem Por causa Descarregamentos De Baterias A tensão Aumenta Um Pouquinho À noite Também E Também Durante As Madrugadas Isso Pode Trazer Outros Problemas Com A rede De Subtransmissão E Transmissão A gente Pode Discutir Isso Mas Aqui Dá Para Fazer Diferentes Ajustes Mas A ideia É Aqui Mostrar Ou Demonstrar Que Podemos Fazer Coisas Inteligentes Com As Baterias O que Acontece Com Acondicionamento Desses Ativos Logicamente Dado Que Os Fluxos Reversos Têm Diminuídos Significativamente O fluxo Reverso Que a Rede Vai Ver É Muito Muito Ou Ou seja Não Tem Problema Nenhum E Se For Ver De Uma Maneira Estocástica O que Vemos Aqui Agora A comparação Dessas Baterias Smart Network Smart É Que A gente Não Tem Problema De Tensão Para Nenhum Prenetração Nenhuma E Que Não Tem Problemas Nesses Ativos No Alimentador De Média Tensão Ou Seja Em Termos De Hosting Capaz E Com Baterias Inteligentes A gente Pode Ir Até 100% Logicamente Quer dizer Que Esse Cenário É Muito Idealista Mas A ideia Que Existem Soluções Que Podem Ser Implementadas Através De Estandards Para Extrair Mais Valor Das Baterias Essa Que É a Ideia Bom Alguns De Vocês Podem Estar Pensando No Consumidor Final Será Que Essa Bateria Vai Diminuir O Valor Para Consumidor Final No Sentido De Que Vai Evitar Que Eles Reduzam A Conta Elétrica Tanto Com Uma Bateria Normal Bom A gente Fez A quantificação Aqui E O que Estamos Mostrando É Que Esse GDI É Um Índice Que a gente Criou Que é Um Índice De Dependência Da Rede Ou Se Você Não Tem Panê Fotovoltaico Não Tem Nada 100% Dependente E Isso Que Quer Dizer Quanto Você Vai Pagar Quanto Elétrica 50% Menos 50% O Que For Dependendo Do Momento Com Fotovoltaicos Essa Que é a Razão Que a gente Não está Colocando Fotovoltaicos Porque O Consumo Elétrico Diminui Com As Baterias Essa Também É a Razão Porque A gente Colocando Baterias No Austrália O Consumo Elétrico Pode Diminuir Na Média No Ano Inteiro Até 20% Do Que Era Sem As Baterias E Os Panéis Elétricos Nos Valores Que A gente Está Colocando Aqui Nessa Redução São Muito Similares Isso Quer Dizer Que Existe Uma Oportunidade Aqui Onde Não Só O Consumo Final Ganha Mas Também A Rede De Destruição Porque Se A gente Não Colocar Esses Novos Ativos Condutores Maiores Ou Transformadores O Que For Quer Dizer Que O Custo De Letrizagem Vai Ser Menor Também Então Existe Um Benefício Para Consumidor Final E O que Acontece Aqui Já Para Terminar Nos Próximos Slides O que Acontece Se A gente For Ver O Sistema Inteiro Bom Essa Aqui Alguns De Vocês Conhecem Talvez A Curva Do Pato That Curve Essa Aqui É Uma Curvinha Que A gente Fez Simplesmente Com Alimentador De Média Tensão Com Consumidores Residenciais E Consumidores Não Residenciais Para Demostrar Que Bom No Momento Que Os Consumidores Residenciais Começam A Ter Mais E Mais Penetração Fotovoltaica Logicamente O que Você Vai Ter Que Essa Subestação Primária Vai Começar A Exportar Isso Já Está Acontecendo Em Mostra Muito Ok Agora Uma Exportação De Uma Subestação Primária Logicamente Vai Afetar A Subtransmissão A Transmissão E Logicamente O Sistema Inteiro Já Tem Outros Problemas Que Não Vou Discutir No Entanto No Momento Que Você Coloca As Baterias Normais O Que Vai Acontecer É Um Problema Complicado Também Porque Você Tem Ainda Essa Curva Do Patinho E Também Diminui A Demanda Máxima Ou Seja Os Problemas Continuam Aqui Com As Baterias Mas Se Você Colocar Essas Baterias Mais Inteligentes A A Criou Uma Curva Que A Curva Platypus Platypus É Um Animal De Austrália E Isso Quer Dizer Que Você Tem Uma Curva Bem Mais Plana E Isso Pode Trazer Muito Benefício Para O Sistema Inteiro Então Existem Muitas Oportunidades De Utilizar As Baterias De Uma Maneira Bem Mais Bom Apresentação E Encantado De Fazer Perguntas E Respostas Para Concluir Bom O Primeiro Capacidade De Hospedagem De Qualquer Tecnologia Não Só Pané Fotovoltaicos Pode ser Carros Elétricos A 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 Temos Que Considerar As Mudanças Estacionais Diárias De Demanda De Geração E Logicamente Não Pode ser Uma Coisa Terminística Tem que ser Uma Coisa Estocástica Temos Que Considerar Qualquer Solução De Uma De De Delicada Porque Uma Solução Pode Criar Outros Problemas Como Estava Apresentando Absorver Reativos Ótimo Sim Talvez Para Atenção Mas Tem Reativos Aumenta A potência Complexa Aumenta As Correntes Logicamente Vai Aumentar Os Problemas Térmicos Então Você Tem Que Ver Dos Diferentes Aspectos De Cada Solução Na Parte Dos Inversores Inteligentes Como Já Falei Bom Vol Watt Pode ser Muito Efetivo Se Você Vai Por Coisas Muito Estritas Mas Logicamente Vai Terminar Cortando Energia E O Vol VAR Pode ser Mais Efetivo Quando Você Sobre Dimensiona Os Inversores VAR Pode ser Super Efetiva Também Isso Está Acontecendo Agora Em Vitória Aqui na Austrália E Bom A gente Tem relatórios Também Muita Documentação Ao Respeito Na Parte Dos Armacionamentos Das Baterias As Baterias Hoje No Momento Com Estratégias De Controle Que Elas Têm Que Estão Totalmente Focadas Ao Consumir Afinal Não Tem Problema Logicamente Mas A gente Não Pode Criar Expectativas De Que Vão Ajudar A A Capacidade De Hospedagem Da Fotovoltaicos Elas Não Vão Não Estão Sendo Planejadas Para Isso Pero Existe A Oportunidade De Criar Novas Estratégias De Controle Através De Standards Para Sim Ajudar A Rede Também Sem Afetar Consumidor Finais Ou Seja Afinal das Contas Como Tudo No Mundo A gente Tem Que Ver Qual Que É Os Benefícios Problemática De Cada Uma Das Soluções Efetivas Tecnicamente Mas A gente Tem Que Colocar Também Os Impactos No Consumidor A Practicidade Das Coisas E O Custo Bom Com Isso Só Falar Que Bom Existe Muito Material No Meu Website Também No Outro Aps Resource Center Eu Estava Falando De Um Projeto Que A A A A A A A O Standard De Vitória Que É O Vol Vot Simultaneamente Existem Muitos Webinars Convido Vocês Darem Uma Olhada Está Tudo Totalmente Aberto Ao Público Mas Em Inglês E Bom Simplesmente Antes De Entrar Nas Perguntas Agradecer O Will Michael Andréas E Os Net Services Universidade Manchester Logicamente Universidade de Melbourne Pelo Apoio Nessa Apresentação E Um Trabalho Feito Muito Obrigado E Agora Vamos Para As Perguntas Eu Escrevi Meu Tempo Vamos lá Professor O show Está tranquilo Está tudo Dentro Do script Muito Obrigado Pela Apresentação Do senhor Mais uma Vez Obrigado Por Ter A No Início Eu tive Uma Pequena Falha Técnica Mas Agora Eu Sentei Ao Lado Do Modo Espero Não Ter Nenhum Problema Com Relação A Internet Então Nesse As Técnica Professor Surgiram Aqui Várias Perguntas Vários Questionamentos Eu acredito Que vai ser Difícil Do senhor Sair Aqui Por Pelo menos Umas Duas 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 Horas Tá Mas Tô Brincando Tá Tá Bem Tranquilo Aqui Mas Tem um Número Bom De Perguntas E Nós Vamos Partir Agora Para Esse Período Estou Terminando De Anotar Aqui Uma Última Pergunta Que apareceu Então Nesse Aspecto Vou Começar Aqui Pelo Questionamento Do Professor Ezequiel Tá O Professor Ezequiel Foi a Seguinte Pergunta Apresado Professor Hernando Na sua Opinião Qual A melhor Forma De Calcular A Capacidade De Hospedagem Da Rede Seria Por Métodos Estocásticos Séries Temporais Técnicas De Otimização Ou Ainda Outra Bom O que Apresentei Hoje Aqui Utilizando Os Métodos Estocásticos Que Não Necessariamente A Palavra Estocástica Pode Parecer Para o Pessoal Da Indústria Talvez Uma Coisa Muito Complicada Não É Simplesmente Considerar Por Exemplo As Diferentes Localizações Que Podem Acontecer Isso Não É Tão Complicado De Codificar Nos Estudos E Outros Aspectos Que Não São Tão Complicados De Considerar Mas Esses Métodos Estocásticos Considerando O Tempo Serial E Redes De Distribuição Modeladas Em Detalhe É Realmente Uma Manera Completa De Que Eu Pessoalmente Recomendaria Particularmente Técnicas De Otimização Tem Um Tem Uma Aplicação Interessante Mas É Difícil De Traduzir Essa Aplicação Para Indústria Ou Seja De Uma Manera Prática Minha Resposta É Definitivamente Tem Que Ser Uma Manera Estocástica Tempo Serial Com Redes De Distribuição Bem Modeladas Trifásicas E Até O Consumidor Final Se Para Indústria Particularmente Perfeito Professor Vamos para a Segunda Pergunta Do Professor Benedito Bonato Boa noite Professor Bonato Tudo bom Inversores Inteligentes Sistemas De Armazenamento Gestão Pelo Lado Da Demanda Etc Podem Afetar A Capacidade De Hospedagem De Uma Rede De Distribuição Correto Sim 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 Exatamente Foi a apresentação De No Momento Que Você Colocar Em Todas As Análises Que Eu Fiz Uma Demanda Que Muda Por Causa De Carros Elétricos Tudo Mudou Porque Vai Depender Muito De Como Essa Demanda Interage Com Exageração Ou Essas Baterias Sim Vai Afetar Qualquer Recurso Distribuído Que For Modelado Ou O Fato Que Por Qualquer Motivo Econômico Talvez As Casas Começam A Aumentar O Consumo Elétrico Tudo Isso Vai Afetar Então Sim Esses Modelos Têm Que Ser Feitos Frequentemente Não Cada Dia Não Cada Duas Semanas Mas Certamente Certo Número De Mesas Sim Até Porque Toda Medida Mitigadora Ela Acaba Por Impactar Na Capacidade De Hospedagem De Uma Forma Como Um Todo Tem Que Se Refazer Vamos Para Uma Próxima Pergunta Aqui Professor Ó Tem Uma Pergunta Aqui Da Colega Da CEMIG Alívia Sonali No Estudo Citado Foram Verificados Muitos Impactos Na Operação De GD Em Relação A Equipamentos Regulador De Tensão Capacitores A Pergunta Dela É Se Foram Verificados O Impacto Nos Equipamentos Que Já Realizam A Regulação De Tensão No Sistema Como Um Todo Nessa Rede De Distribuição Que A gente Colocou Uma Rede Bastante Urbana Não É Comum Aqui Na Austrália Numa Rede Urbana Ter Capacitores Ou Reguladores De Tensão No Meio Do Alimentador No Entanto Nas Redes Rurais Ou Não Tão Densas Urbanas Sim Existem Capacitores Nesse Projeto Aqui Que Eu Estava Colocando A 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 Os Fotovoltaicos Etc Não Afetam O Capacitor Ou Não Afetam A 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 dependendo de como é que você está mantendo a atenção, controlando a atenção na sua estação primária, está controlando com os fluxos, ou está controlando com um monitorzinho no finalzinho do alimentador da média tensão, ou está controlando com a atenção na barra da secundária, existem diferentes métodos. Dependendo disso, logicamente, a penetração de fotovoltaicos vai afetar como os resultados desse controle, e tem que ter uma compatibilidade. Então, sim, por um lado, o fotovoltaico não necessariamente afeta os outros elementos, o elemento não vai ter um problema, vai ter mais tapes, o capacitor não vai funcionar, porque, logicamente, a tensão é muito alta, mas isso aí não ia afetar, vai ter uma interação, isso que eu prefiro falar, vai ter uma interação com esses elementos de controle. Então, logicamente, dependendo dessa interação, talvez esses contadores têm que ser mudados para que, assim, com essa penetração de fotovoltaicos, a gente possa ter mais penetração, mais hosting capazes. Ou seja, o que eu quero dizer? Dependendo dos elementos que você tem já de regulação de tensão, você tem que adaptar esses controladores se é que você quer ter mais panel fotovoltaicos. O problema é que, vamos supor que você faz isso. Aqui, nesse estudo que estou colocando aqui nesse slide, é tudo sobre fotovoltaicos. É tudo sobre aumentar a tensão, não, diminuir a tensão com os elementos de regulação, para que, assim, você possa ter mais injeção dos fotovoltaicos. Mas o problema é que, se você colocar carros elétricos, então você tem um outro problema da tensão, que é a queda de tensão. E como é que você faz? Você coloca a tensão super baixa nos momentos de geração, mas depois você vai ter que colocar a tensão mais alta para os problemas de carga. Ou seja, você vai ter que ter um sistema onde os elementos de regulação de tensão sejam muito mais dinâmicos. Isso aí, logicamente, cria um desafio maior. Ou seja, existe uma interação, sim, que tem que ser considerada. Uma resposta muito longa. Temos uma pergunta aqui do Ricardo Ribeiro. Olá, boa noite. Com o exponencial aumento dos geradores fotovoltaicos, há introdução de harmônicos na rede. Como as empresas e os pequenos geradores estão lidando com isso? Sim, sim, sim. Mas, sem os fotovoltaicos, existem muitos harmônicos. Todos os elementos que a gente tem nas casas, os celulares, os computadores, as lâmpadas, já são diferentes. Então, os harmônicos é um problema que já existe sem os fotovoltaicos. Os fotovoltaicos, os carros elétricos, as baterias, vão aumentar isso. Então, a pergunta é qual que é o problema maior. Então, vai depender muito das empresas de distribuição priorizar, dar prioridade para os problemas maiores. Os harmônicos é um problema, com certeza, porque vão afetar as perdas e a vida útil de certos elementos na rede, mas eles vão ter que dar prioridade ao que é mais importante. Talvez, politicamente falando, um Estado ou um governo está colocando muita pressão para essas empresas de distribuição facilitarem que todo mundo tenha fotovoltaicos. Então, logicamente, a prioridade não é harmônicos. Então, depende muito dessas prioridades das espécies. Mas, sim, tecnicamente falando, existem mais harmônicos. Aqui na Austrália, a prioridade é dar acesso às casas, fazer com que o pessoal possa instalar os panéis fotovoltaicos, ou seja, quer dizer que a prioridade não é os harmônicos. Vai depender de cada parte do mundo. Muito obrigado. A pergunta do professor Lucas Pires, da UFTM. Bom, você vê a popularização do uso de veículos elétricos como fator que pode auxiliar ou atrapalhar a inserção de GD no sistema? Interessante pergunta. Muito boa pergunta. Vai depender. Nesse projeto que a gente terminou no mês, em fevereiro, a gente colocou no último relatório o que a gente chama de as nossas recomendações de planejamento, que são, acredito que eu escrevi elas, são muito interessantes. Mas, ao mesmo tempo, a gente também coloca o fato que essas recomendações estão no processo, onde os carros elétricos não estão sendo considerados nos próximos anos. Que é a realidade aqui na Austrália? Pode ser a realidade no Brasil, pode ser a realidade em muitos outros países. Mas, em outros países onde carros elétricos são uma realidade bem maior, por exemplo, os países nórdicos, você tem que pensar, bom, então, essas simulações que estamos fazendo, esse hosting capazes dos fotovoltaicos, tem que ser num contexto onde os carros elétricos estão aí também. Então, a pergunta é, são carros elétricos passivos, no sentido que é simplesmente demanda que está aparecendo em diferentes momentos, ou são carros elétricos que, como a pessoa que fez a pergunta, são carros elétricos que podem facilitar também essas interações entre demanda e geração, e assim fazer com que o hosting capaz de ambas tecnologias funcione? Bom, aí vai depender de quanto a gente pode mudar essa demanda dos carros elétricos. Porque essas perguntas que a gente está colocando aqui, das baterias, dos inversores inteligentes, e muitas outras coisas que eu não coloquei nessa apresentação, estão aqui nesse projeto, ou LTC, ou outras tecnologias, muitas outras coisas que eu convido vocês a lerem nesses relatórios, depende muito do custo. Então, fazer com que o carro elétrico seja uma coisa que ajuda também a penetração fotovoltaica, vai depender do custo envolvido em fazer com que essa carga, essa tecnologia, seja flexível. Então, tudo vai com custo. Existe a possibilidade técnica? Sim. Existe a possibilidade prática? Essa é uma pergunta muito grande. é verdade. Bom, vamos dar prosseguimento aqui, professor. Deixa eu me encontrar aqui. Então, a quantidade é boa de perguntas aqui. Uma pergunta do Serano Shibuya. Diversos inversores com voltivate super estrito não podem ficar se autoalimentando em um loop, liga e desliga? Se autoalimentando com... Não, não, não. Ok, boa pergunta. É uma coisa muito técnica. Não, eles esperam. Então, os standards vão especificar quanto tempo de espera eles têm. Então, quando eles chegam num ponto, eles vão esperar cortando a potência ativa e depois vão checar a tensão, mas não chequei. Entendi, né? Esse hunting effect, né? Eles esperam. Tem um tempo, um delay que faz com que isso não aconteça. É a mesma coisa com o desligamento dos inversores. Todo inversor que você comprar vai ter um desligamento para uma tensão muito alta. Aqui na Austrália é 1.12, 1.15. No mundo inteiro é muito 1.15 por unidade. E nesse momento eles desligam. Mas se eles desligarem, então a tensão vai cair. Depois vai religar imediatamente? Não. Vai ter também um delay. Então o delay está aí. Perfeito. Olha, e ainda com relação ao Siram Shibui, ele apresenta um outro questionamento. Professor Hernando, não seria possível fazer um mix de volt-vatt com bateria? Sim. Sim, 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 sim. Mas, então, as baterias... A bateria não tem potência reativa, né? A bateria com o inversor da bateria, que pode ser o mesmo inversor que controla o painel fotovoltaico e a bateria. são os elementos BC, o inversor que faz a mágica com o AC. Então é o inversor que faz as reativas, ok? Então, primeiro do que nada, vai depender se o inversor tem essa habilidade de potência reativa. Se eu for um fabricante de baterias, de inversores, eu nunca vou colocar potência reativa como a coisa necessária. Por quê? Porque a potência reativa vai incrementar o custo do meu inversor. Então, por que existe essa potência reativa nos inversores hoje em dia? Por causa dos estándares. É o estándar que está colocando isso. E por quê? Porque esses estándares estão aí para, eventualmente, também ajudar a rede. Então, não estou falando que é uma coisa ruim, mas da perspectiva do fabricante, eles não ligam com a potência reativa, ok? Então, vamos supor que já tem essa potência reativa, esse inversor. Sim, se for um inversor só com a bateria, sim, logicamente, você tem potência reativa e você pode utilizar ela de uma maneira como eu apresentei também, como seria com o inversor do panel fotovoltaico. Então, sim, pode ser utilizado. Mas, afinal das contas, se você tem uma bateria em casa, é porque você tem um panel fotovoltaico, ok? E se tem um panel fotovoltaico e a bateria, esse inversor vai ter habilidades de potência reativa, capacidades de potência reativa. Então, é a mesma coisa que eu coloquei do volt bar e o fotovoltaico, e o mesmo volvar que seria aplicado com as baterias também. Então, você pode começar a misturar todas as funcionalidades e, sim, você pode ter diferentes resultados, com certeza. Perfeito, professor. Vamos para o próximo, ok? Descer mais um pouco aqui. Bom, uma pergunta do Dirceu Ferreira. Professor Oxoa, parabéns pela palestra. Gostaria de saber qual a contribuição para a corrente de curto-circuito utilizada na Austrália? Essas aqui são, por causa dos inversores, a contribuição normalmente de curto-circuito é a corrente da geração, ok? Então, não existe uma corrente muitas vezes mais elevada. Então, a resposta, sim, existe uma contribuição, porque existe mais corrente, logicamente, ok? Mas essa contribuição, proporcionalmente falando, com um gerador síncrono que você teria aí, do mesmo tamanhinho, é muito menor. Muito, muito menor. Então, o problema realmente aparece quando você tem muitos painéis fotovoltaicos, porque, tudo bem, cada painelzinho não está contribuindo muito, porque a corrente é simplesmente desse painelzinho, a corrente normal. Mas quando você tem milhares de painéis num alimentador de media tensão, então esses milhares já aumentaram bastante e essa contribuição existe. Então, essa contribuição, sim, é calculada, mas não é calculada, como estão falando, como as máquinas normais, rotatórias. É calculada simplesmente como indicação, que seria a geração. Então, se você tem um painel, uma instalação de 5KVA, está conectada para monofásico, de 230V aqui, então você já calculou a corrente, mentalmente, e pronto, você multiplica pelo alcantar de instalações e essa que vai ser a contribuição. Perfeito, professor. Boa pergunta do Zedequias Alves. O uso do controle Voltivar interfere na vida útil do inversor? Muito boa pergunta. Não sei. Quando você compra um inversor, você compra, como eu falei, com todas essas funcionalidades. Então, a garantia do inversor é embutida na utilização dessas funcionalidades. Eu não conheço nenhum fabricante que te fale na garantia que se você utilizar muito o Voltivar, então a garantia se reduz. Todos eles dão a mesma garantia. Utilize ou não utilize? Perfeito, professor. E agora, já partindo um pouquinho para a rede básica, o sistema de transmissão. É a pergunta da Nayara Tolentino. Boa noite, Nayara. Boa noite, professor Ochoa. Faz sentido falar em controle Voltivar ou Voltivat em transmissão? Bom, faz sentido se tiver uma aplicação. Bom, na verdade, na transmissão já é feito, mas não... Os geradores síncronos, eles estão sempre mantendo a atenção. lembra quando você faz fluxo de potência, sistema de potência, análise de potência, você tem as barras PV, essas coisas? Bom, eles já estão fazendo esse controle de tensão com respeito aos reativos que eles têm. Então, isso já é sempre... Já está feito, já está embutido em como a gente cria os sistemas de transmissão e o que espera dos geradores normais. No entanto, se a pergunta é realmente dirigir às instalações fotovoltaicas massivas, os mesmos conceitos são aplicados. Ou seja, eles podem também fazer com que os reativos ajudem de acordo à tensão. Então, vai depender muito do ponto em que esses parques fotovoltaicos estão e se eles requerem de certos controles para ajudar a rede por causa dos problemas locais, pode funcionar. Então, se for em termos dos geradores normais, eles já fazem isso. Em termos dos geradores tipo dos parques fotovoltaicos, eles podem fazer isso e em muitos casos é muito provável que eles estejam fazendo isso. Professor, muito obrigado. Uma pergunta da Darlene Dúlius. Professor, boa noite. Há algum dado sobre o impacto da pandemia na utilização de inversores sobredimensionados, principalmente com a adoção do home office? Bom, em termos dos impactos da pandemia, vocês colocam no Google a IMO A-E-M-O Australian Energy Market Operator aqui na Austrália e eles têm relatórios muito interessantes do que tem acontecido em termos da demanda, etc, etc, geração também a nível nacional da Austrália. Agora, em termos de como a demanda nos lares e como isso tem agido com as panéis fotovoltaicos, essa informação não existe publicamente disponível, mas, em geral, o que a pandemia fez, simplesmente fez com que a demanda residencial seja mais constante durante dias de semana e isso faz com que a demanda seja maior, logicamente, mesmo tendo geração, você não vai ter esses fluxos reversos e quer dizer que qualquer operação de volvar não vai funcionar porque a tensão não é tão alta. Vocês estão entendendo? Então, no meio-dia, quando eu comecei essa apresentação, eu coloquei que no meio-dia o pessoal não está em casa, só tem a geladeira. Com a pandemia, se bem aqui na Austrália as coisas estão bem mais normais, mas durante a pandemia o pessoal estava em casa e se você está em casa e está gerando a tensão, os efeitos na tensão e os fluxos reversos vão ser bem menores. Então, logicamente, são bem menores a tensão no etanáuto e quer dizer que o volvar não vão funcionar nesse momento porque a tensão no etanáuto. Perfeito, professor. Bom, dando prosseguimento aqui, uma pergunta do Luiz Felipe. uma vez que equipamentos inteligentes aumentam significativamente o payback do projeto de PD, a troca do transformador de alimentação para determinado conjunto não seria mais razoável? sim, eu acho que convido você a ler meus relatórios aí que estou colocando nesse projeto aqui nesse slide porque sim, essa apresentação que eu fiz agora foi sim, a gente pode fazer coisas interessantes como o volvoad, como o volvar ou as baterias esses controladores tudo isso que eu coloquei aqui foram de uma maneira descentralizada ou seja, que poderia fazer a frente com standards mas também poderíamos estar mandando sinais esses inversores inteligentes trocando o set point do que se está gerando a cada 5 minutos cada hora o que for existem projetos no mundo incluído na Austrália que estão fazendo isso e a gente está ainda envolvidos nisso é muito interessante mas sim, controlar as coisas de uma maneira super sofisticada é caro não é barato então antes de a gente pensar em todas as coisas muito interessantes que podem ser feitas de uma maneira inteligente e o custo envolvido nisso a gente também tem que fazer a comparação com as soluções não tão sexys não tão sofisticadas que é simplesmente colocar mais transformadores maiores ou condutores maiores porque logicamente se a gente tiver um condutor maior quer dizer que a impedância diminui se a impedância diminui a gente tem benefícios na tensão porque a tensão não cai tanto ou a tensão não aumenta tanto com o mesmo fluxo se a gente tem condutores maiores ou transformadores maiores existe mais espaço para os fluxos reversos ou seja, existem benefícios mas isso tem que ser comparado para que assim a decisão seja nos custos e benefícios de cada solução é isso que esse projeto a gente tentou fazer a gente coloca as diferentes soluções e também as soluções que a gente chama mais tradicionais e compara elas ao final das contas spoiler alert é a combinação de soluções não existe uma solução única que vai solucionar todos esses problemas é a combinação mas essa comparação tem que ser feita considerando o inovador e o mais tradicional tem que ser uma mistura perfeito até uma das saídas do rosto incapaz de auxiliar as concessionárias na decisão com a melhor medida mitigadora para auxiliar na inserção de maiores sistemas fotovoltaicos professor tem uma pergunta que eu achei muito interessante vou passar ela para o senhor boa noite a pergunta é do Michel Carvalho nossos colegas da Comprova boa noite Michel qual seria o impacto na proteção do sistema visto que agora deveremos ter elementos direcionais eu não sou uma pessoa de proteção não trabalho com proteção muito mas conversando com as empresas que a gente trabalha nos projetos Osnet e outras empresas sim proteção é uma coisa que logicamente como estava conversando com uma das perguntas também uma das minhas respostas proteção vai ser afetada no momento que você tem milhares dessas instalações de geração distribuída mesmo sendo o fato que com uma falha a corrente não vai se multiplicar porque não existe elemento rotatório existe essa corrente que você não planejou que você tem tinha planejado só para as correntes de demanda então agora tem essas correntes que está vindo dessa geração distribuída e milhares dessas instalações definitivamente a proteção tem que mudar ok para mim é uma resposta e tem que ser algo bastante óbvio para as pessoas no entanto não é uma mudança totalmente radical de como a proteção está sendo feita ou seja sim existe um custo existe um trabalho que tem que ser feito mas não é uma mudança totalmente radical essa que é a resposta que eu tenho das empresas de instituição sim um custo sim tem que ser considerado mas não é tão radical como começar a mandar sinais ao LTC ou sinais aos panéis fotovoltaicos ou colocar esse nível de comunicação que às vezes a gente pensa que é necessário para coordenar todos esses elementos de maneira que a proteção está sendo atualizada nesse contexto de geração distribuída tem que ser feito mas não é uma coisa do ponto de vista das empresas até onde eles me falam tão complicado mas tem que ser feito e tem um custo definitivamente Perfeito professor muito obrigado pelas considerações vamos para o próximo questionamento aqui Henrique Fernandes quando você menciona este Network Smart ou baterias inteligentes você quer dizer um EMS que faz esse controle inteligente ou é um tipo de bateria diferenciada em relação ao padrão do mercado o segundo é um tipo de bateria diferenciada então um controlorzinho o controlador que vem com a bateria que na verdade é com o inversor na verdade não é a bateria em si é um controlorzinho que quando você instala tem um sensor com a geração local tem um sensor que vê também a demanda neta e dependendo disso simplesmente começa a carregar ou descarregar existem também outros outros parâmetros por exemplo na Austrália uma casa monofásica você não pode exportar mais do que 5 kW então essa restrição tem que ser colocada também por exemplo no controlorzinho da bateria mas beleza esse controlorzinho pode ser adaptado atualizado ao controlador que a gente estava falando aqui com os mesmos sensores simplesmente com outra lógica e com outra informação que pode ser como falei com a irradiação do ano que vem etc ou dos 100 anos que vem irradiação que a gente sabe como que funciona como eu estava explicando e pode ser colocada aí localmente então a ideia é ter um controlador local que possa fazer com que a bateria se carregue e descarregue de uma maneira diferente mas essa maneira diferente ajude a rede de distribuição agora esse controlador que eu coloquei pode ser outra coisa diferente Nando você falou que o que realmente precisa a bateria é não estar tão cheia no dia seguinte e precisa carregar com o excesso particularmente durante o meio dia ou seja eu posso criar um controlador que fale não carrega até as 10 horas da manhã e começa a carregar daí e à noite nas 3 horas da manhã você descarrega até esse ponto você descarrega tudo pronto criamos um novo controlador então às vezes pode ser uma coisa super simples que pode de alguma maneira ajudar também a rede de distribuição o problema com uma coisa super simples como o exemplo que acabei de falar é que não necessariamente vai garantir que o consumidor final tenha uma performance tão boa como anteriormente então esse que tem que ser feito mas é simplesmente um controlador local nesse inversor da bateria perfeito professor professor uma pergunta que eu achei também muito interessante aqui para a gente deixar bem claro aqui para o sistema de distribuição de uma forma geral os colegas do planejamento da operação quais podem ser os ganhos efetivos das distribuidoras no investimento em pesquisas investimentos em pesquisas relacionadas a temática do rosto incapaz pode repetir teve um problema com conexão quais podem ser os ganhos efetivos das distribuidoras no investimento em pesquisa relacionadas a temática do rosto incapaz a pergunta do professor Ivan do núcleo de qualidade de energia da UFO os benefícios são muito grandes mas muito depende dos problemas que eles têm vamos falar aqui dos problemas da minha experiência no Reino Unido da minha experiência aqui na Austrália as empresas de distribuição estão sendo como qualquer parte dos sistemas energéticos no mundo politizadas dependendo de cada política de cada país você vai ter alguém empurrando para certas direções e logicamente as empresas de distribuição dado que elas conectam e integram as tecnologias que a gente está falando fotovoltaico os carros elétricos etc então eles têm que ser vistos como facilitadores dessas tecnologias ao invés de simplesmente a empresa que fala não ok? agora eles podem ser a empresa que fala não eles podem mas vai depender do governo local de eles aceitarem esse tipo de dessa interação com os consumidores finais então vai ter que ter esse jogo porque ao mesmo tempo se eles falam não é porque talvez a rede não pode aguentar essas tecnologias e se não pode aguentar essas tecnologias quer dizer que precisa de investimento e se precisa de investimento e o governo não aceita certos investimentos o agente regulador vamos supor o ANEL não aceita investimentos então fica essa problemática onde a empresa quer facilitar mas precisa de investimentos que não são aprovados pelo ANEL vamos supor desculpe se alguém tem o ANEL eu acho que vocês estão fazendo um bom trabalho mas é um exemplo então vai depender muito desse contexto ok? então por exemplo no Reino Unido aqui na Austrália os investimentos que se precisam são importantes e vão ser analisados por essas organizações de regulação no Reino Unido o FGEM aqui é Australian Energy Regulator e eles vão analisar isso mas eles sempre vão analisar pensando em as coisas que podem ser feitas de uma maneira mais inteligente por exemplo os standards que estávamos falando então se você está colocando standards que você sabe que vai ter benefícios mas mesmo assim precisa de investimento mas esse investimento agora é mínimo porque você está utilizando esse novo estándar então a organização a agência reguladora vai falar bom esse aqui é um bom trade-off você pode investir porque você está fazendo também outras coisas interessantes nesse setor e assim o pessoal vai ter mais acesso a instalar esses panéis fotovoltaicos no entanto as empresas de distribuição às vezes não tem acesso ou não tem a capacidade porque estão muito ocupadas com muitas coisas para fazer esse tipo de análise tão detalhado como esse projeto que estou apresentando aqui então graças a esse tipo de análise super detalhado que a gente pode fazer em termos de pesquisa que podem informar as empresas de distribuição para saber se eles estão fazendo as análises talvez mais simplificadas mas estão na direção certa e se estão tomando as decisões de planejamento certas basadas nessas análises diga-se de passagem esses relatórios aqui estão sendo utilizados precisamente pela empresa OSNET para também falar com as agências regulatórias de que os investimentos que eles estão fazendo estão alinhados com essa análise que está sendo feita pela Universidade de Melbourne ou seja, sim existe muito benefício que eu acho que as empresas de distribuição podem pegar da pesquisa que pode ser feita nas universidades porque a gente vai ter esse acesso às técnicas às pessoas inteligentes que podem fazer essas análises etc e isso aqui pode informar e ajudar as empresas de distribuição tomarem as decisões mais certas perfeito professor muito obrigado tem um questionamento agora e posteriormente teremos mais um questionamento para fecharmos né professor estamos quase lá dá uma respirada aí estamos quase por finir aqui esse momento ó uma pergunta do Agmares e se for usado baterias somente em horário de pico horário de ponta como é o caso do Brasil com um custo bem superior na análise que a gente fez a gente não colocou o diferenciamento das tarifas aqui Vitória é o único estado na Austrália que tem Smart Meters os medidores inteligentes e sim a gente tem diferenciamento nas tarifas horárias mas não é tão grande assim para falar a verdade então vamos supor que no contexto que a pergunta está por qualquer motivo nos horários ponta a tarifa é muito alta sim bom se a tarifa for muito alta então eu sou um consumidor final na minha casinha sem dar com fazer análise de por que que eu vou comprar pané fotovoltaicos eu teria que fazer análise de por que eu vou comprar minha bateria porque eu vou carregar no dia que a eletricidade é mais barata se não tiver pané fotovoltaico e depois descarregar a noite porque a eletricidade está muito cara assim mas considerando o custo atual das baterias eu acho que o custo da eletricidade nesse horário ponta tem que ser tão alto tão alto que seria irreal seria alto demais para realmente fazer com que a bateria seja uma decisão a custo efetivo bateria com pané fotovoltaico talvez mas em geral fazer com que o horário de ponta seja a motivação para que as pessoas comprem baterias eu acho que é muito delicado o custo da tecnologia é ainda caro ainda para esses padrões aqui da Austrália é ainda caro o retorno do investimento está previsto normalmente dependendo de cada casa de como utilizar a eletricidade estamos falando de no mínimo no mínimo cinco anos isso pode parecer que não é muito mas dependendo da casa do consumidor afinal pode ser bastante então sim é uma possibilidade se o custo no horário de ponta é muito alto mas na minha experiência esse custo teria que ser muito alto para justificar a instalação de uma bateria perfeito professor agora a última pergunta uma pergunta do Stephen Souza na Austrália é feito alguma tarifação sobre a microgeração residencial no Brasil há projetos de lei querendo inserir uma tarifação além do custo de disponibilidade da concessionária ok a tarifação quer dizer que a pessoa paga por instalar fotovoltaicas é a ideia eu acredito que tenha sido na linha de algum incentivo a mais se for incentivo porque o incentivo existe na maioria dos países no mundo por que de incentivar essa tecnologia porque assim a gente vai diminuir a demanda no consumo afinal que é uma coisa bastante eficiente também por causa das perdas que a gente tem nas redes etc também por causa de ser energias verdes renováveis etc mas o feed in tariff é o termo que eu utilizo normalmente feed in tariff que é simplesmente uma tarifa que você recebe como consumidor final por injetar quilowatt ou horas na rede ok então eles colocam um medidorzinho ou pode ser um medidor inteligente o que for e eles medem o que você está ou bem gerando ou bem exportando vai depender muito da do de cada país como que eles estão te pagando pelo que você genera ou pelo que você exporta sim existem essas tarifas que quer dizer que você ganha e as pessoas fazem as contas baseadas nessa tarifa o problema dessas tarifas é que são incentivos esses incentivos podem durar só dois anos três anos e depois eles mudam podem mudar para zero e eventualmente como incentivo tem que virar zero em algum momento ok porque a ideia é que os podneios fotovoltaicos as instalações são tão baratas que não precisa de incentivo mas sim no momento existem incentivos e já tem diminuído bastante comparado com cinco anos atrás na Austrália perfeito agora eu entendi melhor a pergunta dele professor no Brasil é o sistema de net meter é o sistema de compensação então você ganha créditos aqui não aqui você não ganha créditos aqui você ganha dinheiro ganha dinheiro isso é bom e aí a Anel agora está pensando em taxar os consumidores que tem geração solar fotovoltaica própria e aí tem aquelas duas correntes olha eu estou injetando potência na rede mas o meu vizinho não então se tiver algum reforço de rede a concessionária vai cobrar de quem não tem na tarifa aí os colegas lá da transmissão peraí está tendo injeção de potência mas está deixando de ter perdas técnicas na transmissão então é interessante então não precisa taxar então assim mas cadê números valores para a gente poder olhar e falar precisa taxar ou não precisa eu ainda não vi mas esse é o nosso já entendi se realmente taxar é uma coisa interessante sim ter uma geração a geração distribuída tem um lado positivo que eu acredito que vocês já entenderam do ponto de vista de geração local autossuficiência eficiência energética até certo ponto dependendo a parte de renováveis mas também tem os pontos digamos os desafios que é essa apresentação aqui os desafios de manejar uma rede de distribuição e isso vai criar certos custos em algum momento esse projeto aqui nesse slide e o custo não é pouco no entanto a gente tem também que pensar qual que é o qual que é o objetivo final final de contas o que a gente está querendo fazer e se o objetivo final é tentar salvar o mundo das catástrofes que a gente vai ver com a mudança climatológica bom então a gente tem que se colocar numa situação onde a gente está investindo num futuro para nossos filhos para os filhos dos nossos filhos e para as gerações futuras então vai depender muito de cada país tomar uma posição muito séria a respeito o que eles querem fazer com o sistema energético desde o ponto de vista climatológico aí vai depender se o governo deseja que não não é importante o mais importante é ter eletricidade barata e continuar com o que eles estão fazendo entendo porque vão colocar as taxas mas se o objetivo que nem na Europa bom aqui na Austrália depende do estado federal na parte federal é uma desgraça mas aqui no estado eles estão apoiando muitos renováveis mas se o objetivo é realmente decarbonizar os sistemas elétricos então você tem que ver as pessoas instalando panela fotografe como uma coisa boa e como um custo que a gente tem que considerar e ter um custo para todas as pessoas os que tem fotovoltaicos e os que não tem fotovoltaicos um exemplo quando existe uma casa na rede de distribuição quando eles instalam uma casa e essa casa por qualquer motivo uma casa que vai fazer com que o transformorzinho que estava conectando todas as casinhas aí seja maior eles não vão cobrar essa casa esse novo transformador esse custo se socializa isso que a gente faz na baixa ok na baixa tensão nós socializamos no mundo inteiro o custo por quê? porque poderia ter sido tua casinha que fez com que esse transformazinho tenha que ser mudado então por que que a gente vai começar a taxar os fotovoltaicos quando existe um benefício social também isso deixa como questão eu não quero dizer que o que está sendo feito é errado ou não mas vai depender muito dos objetivos de cada país verdade professor só mais uma aqui professor para terminar prometo tudo bem boa noite professor essa pergunta do Matheus Lopes foi feita alguma análise com relação a alteração dos tipos de baterias a exemplo de íon de lítio e pretos de níquel e quais os impactos nos resultados não a gente só colocou a bateria lítio-ion que é a mais mais comum no mercado a gente colocou os parâmetros mais ou menos das baterias da Tesla que é a Tesla Powerwall eu acho que é o número 2 ao final das contas o impacto na bateria sim logicamente vai depender da tecnologia mas os 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 fabricantes eles vão te dar certas certos parâmetros se você começar a utilizar a bateria de uma maneira diferente do controlador deles eles vão te falar a garantia agora é em termos dos megawatt-hora que você vai criar em termos de fluxo de descarga ou de carga a gente fez essa análise e no contexto da bateria da Tesla e os parâmetros que a gente colocou em certos casos a gente estaria afetando a garantia dessas baterias mas na grande maioria não teve problema nenhum ou seja a garantia funciona por que que eu falo do ponto de vista da garantia porque a gente está falando de consumidores finais então a gente tem que pensar em que que realmente qual que é o problema o problema não é que seja esta bateria afetada por causa da tecnologia ou outra as baterias vão ser afetadas que nem um carro se tem a garantia o carro vai acontecer alguma coisa no carro em algum momento dependendo de como se utiliza então o contexto é a garantia porque a garantia é a que te vai vai cobrir com qualquer problema que pode acontecer porque vão acontecer problemas ok então a gente comparou essas análises com a garantia da Tesla e em geral não tem problemas então eu acredito que a tecnologia em si não vai mudar muito os resultados mas dependendo dessa tecnologia talvez o fabricante vai ter diferentes números da garantia perfeito professor professor Oxô muito obrigado tá pela sua paciência aqui tá durante toda a apresentação o senhor teria que nos atendido mais uma vez prontamente tá em nome da UFTM do Departamento de Engenharia Elétrica nós lhe agradecemos muito é uma pena não poder recebê-lo pessoalmente aqui no nosso campus tá mas está dentro aqui do nosso caderninho de metas o nosso to do um dia recebê-lo aqui para um evento presencial tudo bem professor agradeço a todos que estiveram aqui presentes contribuindo com seus questionamentos acompanhando as palestras tá e amanhã teremos aí o início do nosso curso de mini curso de Python com o professor Helder Vicente serão dois dias teremos início aí das 19 às 19 horas também né eu iria aqui professor fazer aqui uma breve apresentação né tentar dar uma pequena contribuição mas aí eu vou deixar aqui meus amigos essa pequena contribuição lá para o último dia do evento quando nós fomos fazer ali uma mesa redonda um bate-papo né o nosso intuito aqui professor o show é tentar trazer maior clareza para o setor elétrico contra a acomodação dos sistemas fotovoltaicos esperamos estar sempre contribuindo não só para o Brasil para o setor elétrico brasileiro mas como para o mundo como um todo né e esse trabalho que o senhor apresentou vem nessa direção contribuir para a acomodação de sistemas fotovoltaicos e contribuir para uma maior diversificação da matriz energética contribuir para o nosso planeta como o senhor mesmo disse contribuir para aquilo que de fato nós vamos deixar para nossos filhos nossa descendência muito obrigado a todos obrigado professor Hernando até o nosso próximo encontro desejo uma boa noite a todos e até amanhã pessoal fiquem com Deus muito obrigado até mais tchau 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 tchau